Eu tô aqui com... Ah, Eder Costa esperou pra isso. Neto, espera aí. Eu tô aqui com Beto Cardoso, o coach do time Centrum. Ontem foi um dia muito emocionante pra vocês, a gente acompanhou o check-in, todo mundo chorando. Eu chorei, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi, agora o Games começa pra valer. Como é que tá a moral lá da galera? Foi bom, né? A procuração dava acelerada um dia antes, pô, vivendo esse momento especial. Agora é focar na parte competitiva, que é o que a gente tá acostumado a fazer. Cara, o dia é hoje, as provas a gente gostou. Prova externa a gente sabe que, pô, pra nós brasileiros não é uma coisa tão natural. Mas a gente tem que buscar um bom resultado ali pra se manter na briga. E a gente gostou bastante da prova interna, acho que dá pra gente buscar um bom resultado. Finalizando esse primeiro dia aí com uma autoestima elevada pra amanhã. Ontem eles tiveram o teste, né? Com a boia, os pedals. E aí, como é que foi? O time conseguiu se entender ali em cima daquela negócio? É, a gente acabou conseguindo fazer um treino lá no Brasil ainda, com um pedal grande assim. Um ajuste ou outro. É um movimento bem diferente, né? A gente tá com uma dinâmica. Talvez a galera, quando for ver a transmissão, vai ver que muita gente tá botando os homens atrás. A gente trabalhou com os dois homens na frente das meninas. A gente sentiu que fluiu melhor o direcionamento do barco. Mas, cara, vai dar certo. Vamos torcer, se manter no meio do bolo ali pra chegar na prova interna e tentar buscar um pouco mais. Beto Cardoso.